Diretamente, Restante Love Fuck E no pião to com a gatona E olha que pião Antes nós ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, Norte, Leste, Oeste Nós levou e tirou a onda Já se foi os beck de ponta Hoje tem dry e tem Colômbia E na escola da vida em perseverar Os favelado tem diploma Nós é do gueto e pé na porta Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na meca Calçando tal Sorayama Pra delírio dos comédios Que ria das havaianos Neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drag Se sente na passarela Pois nós passa desfilando As naves pelas favelas E é nessa sensação Que várias delas se apegam Por isso faz ligação E busca um rolê na direta Bebê, nós sabe bem o que você quer Dá um pião com os maloqueiros Que tem bolso cheio Me diz qual a mulher Que não curte um preto com dinheiro E lá lá no peito Nós sabe bem como é que é Apenas amor de mãe que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra pequeiro E passa que vinte e sete metros Dedo do meio Troca gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida Jogado no vento E pro playboy nós é tormento Terrorzinho das patricinha Que brota na roda Sorte pra fumar do Colominha Com os drag, com os time Que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os ex-umão De lá lá no peito O pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada E criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Tromba no louco Chapado de tanta bucha Pique cabuloso De fuga da viatura Se gostar do beat Se aplique Ou de laspura Vai sair que 4 e 20 É hora de cabura Cê diz que não é playboy Mas não toma Maria mole É entruto Vê se não foge Que pra mim Cê tá remetendo A do louco Suave é vinho Quem tem dó É cavaquinho Papal no cu Saco de vacilo Tá ligado É soco Que a gatona Tá me esperando Toda perfumada Pecar de tempo É perder tempo Com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado Tô tacando macha Mas se trombar o baile Cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina E fogo na vela Fala dor Fala Mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina E fogo na vela Fala dor Fala Fala Mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Tchau 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 You are, you're a memory I give you love and I blow through